Música Eu sei que tem jeito que tá perto do fogo Que ferou o queijo e o cheiro Música Eu sei que tem jeito que tá perto do fogo Quem será aquele outro Quando chegar na nossa cidade Mas o outro só é o queijo a loira Deve ser a família chegueira E se derrubando o fogo a ver Música Música Quem será esse rapaz Ele vai Onde mora e o que vai Quem seria o seu professor Música Eu posso garantir Quando eu chego aqui na Bahia Só traga a minha vida pra você subir Música Onde mora e o queijo a loira Onde mora e o queijo a loira Onde mora e o queijo a loira Música Música Voando pra mim Vale a curtei Longe de você Naquela cidade Eu deitava e já não dormia Valeu já vivia Até pro canto Música Me leve no salão de salão Me leve no salão de salão E ela canta a verdade Tenho o rio dos anos de salão E me perdi Que esse pedra magestado Foi aqui que eu me vi E aqui eu ia morrer Sei que vou poder Pra eternidade Eu sei que tem gente querendo saber E que é que eu trabalhei A minha churadice Eu sei que tem gente querendo saber E que é que eu trabalhei A minha churadice Por onde eu andei trabalhando Pesado Sou aposentado Pelo que eu fiz Não importa quanto eu tô ganhando Sei que tô levando A vida que fiz Eu nunca batei E nunca roubei E nunca falei mal do meu país E o homem que se desonou Nunca copro no prato que come Que eu nunca fiz isso E me sinto fã Eu nunca fiz isso E me sinto fã Eu nunca fiz isso Música Música